Parará Show do esporte Está de volta no canal Gavião Fantástico Casimiro está reclamando ali o jogo parado A revolta do Casimiro Show do esporte Melhor futebol do mundo Aquela foi original Eu te mandei a foto da camisa na hora do Botafogo É original Vocês podem esperar Eu terminar o primeiro tempo Você espera Opa Baú, baú Chega aí, baú Olha a jogada Olha a jogada André Entrou no lugar do Cerezo O André começou na reserva Vamos lá 19 do primeiro tempo 19 do primeiro tempo Número 12 Marinho Zagueiro Cruza errado O goleiro Walter Bota Joga no Godin Godin na lateral esquerda Sai com o mole tudo Vamos lá 19 e 40 Olha a jogada Olha a jogada 20 minutos sobre o primeiro tempo 20 e 20 e 20 Daqui a pouco Daqui a pouco tem Ruminig Daqui a pouco Daqui a pouco tem Ruminig jogando Ricardo Rocha jogando Alexandre Faustão Vai Alexandre Faustão Godin Acertou o Grande Otelo Acerta o Grande Otelo Aí a gente vai A gente vai Vou voar Vai Cambiar Errou Vamos pro break Voltamos já Tchau Tchau